A história de Pedro Cardoso com 63 anos de idade é bastante delicada. Mora sozinho em um apartamento, separado da família há 38 anos e há 11 anos vive sozinho, segundo ele. Seu Pedro está doente, muito abatido e depende de ajuda de vizinhos que se comovem com o drama que ele está vivendo. A gente quer ajudar ele, né? Os vizinhos todos aqui se preocupam com ele, né? Então, a gente está dando a força, a gente faz o que pode, né? Assim, um vizinho vai lá, leva uma água, outro leva uma comida, polenta, uma coisa assim, entendeu? Então, todos nós aqui estamos preocupados com ele, né? E como ele não tem, me parece que ele não tem parente aqui no Rolim, então a preocupação da gente é maior ainda. Buscamos melhor entender o motivo por que Pedro Cardoso mora sozinho. Ele informou que há vários anos veio do Mato Grosso e na época trabalhava em uma construtora como carpinteiro e nunca mais teve contato com familiares. Falamos com ele, mas disse não lembrar de nenhum nome de pessoas conhecidas, nem mesmo de filhos. O senhor lembra o nome de algum dos parentes? Lembrar, lembro, mas está lá para a Feira de Santana, para lá. É, mas esse povo meu mora no interior. E está tudo espalhado, não tem... Eles moram no interior de quê? De Mato Grosso ou da Bahia? No interior de Feira de Santana, Feira de Santana. Então não tem como eu dar notícia de ninguém, porque o povo é tudo espalhado. No apartamento de seu Pedro não há alimentos e vive em condições precárias. Seu Pedro mora aqui na Avenida Natal, esquina com a rua Guaporé, no apartamento de número 11, onde a casa referência é esta daqui de número 4721. Ele está sendo acompanhado por representantes da assistência social do CRAS. Só que, infelizmente, não está querendo atender o pedido dos agentes de saúde. A Secretaria de Assistência Social está acompanhando o drama de seu Pedro há vários dias. Ele já esteve internado por duas vezes, mas não aceita ser levado novamente para o hospital. E ele está sendo acompanhado pela nossa equipe, mas o que a gente pode fazer é isso, é encaminhar. E ele não está aceitando o que o médico propôs, que é um encaminhamento para Porto Velho, para realizar uns exames específicos, porque os exames que são feitos aqui no hospital foram feitos. Foi constatado umas alterações e o médico encaminhou, mas ele insistiu que não podia ir, que ele estava muito debilitado, tinha que vir para casa para esperar melhorar, para depois ser encaminhado para Porto Velho. Segundo Tatiane, as pessoas se preocupam ao ver ele desse jeito, mas pouco pode fazer para que ele não continue sofrendo. Tatiane ainda informou que Pedro mora no referido apartamento há pelo menos um ano e meio.